Flamengo e Corinthians decidem nesta terça-feira no Maracanã o primeiro semifinalista da Libertadores 2022. Essa partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, mas se você quiser uma alternativa, o link está aqui na descrição, também está passando aqui em cima no card, claro que estaremos acompanhando esse jogo ao vivo aqui com a melhor narração. Após vencer o jogo de ida nas quartas de final por 2 a 0, o rubro negro está em vantagem e pode perder até por um gol de diferença para garantir a classificação. O Corinthians precisa vencer por 3 gols de diferença no tempo normal para se classificar direto ou 2 gols de diferença levará a partida para os pênaltis. Além da vaga na semifinal, o duelo desta terça-feira vale também um prêmio de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais na cotação atual. Como o gol qualificado não é mais critério de desempate, a classificação será decidida nos pênaltis se o Corinthians vencer por 2 gols de diferença, como eu disse aí. Sem suspensões ou novos desfalques por lesão, o Flamengo deve repetir a escalação do jogo de ida na Neoquímica Arena. A equipe vive bom momento aí na temporada e está invicta a 8 partidas. A última derrota foi justamente para o Corinthians no dia 10 de julho pelo Campeonato Brasileiro. E em busca de uma missão quase impossível, o Timão deve ter um time bastante ofensivo contra o Flamengo. Vitor Pereira costuma esconder aí a escalação, até mesmo dos atletas, mas a tendência é de um trio de ataque com Roger Guedes, Yuri Alberto e William. Este último aí, o William recupera de uma tendinite e inclusive tirou ele aí do confronto de ida. Outro retorno importante é de Renato Augusto. Flamengo e Corinthians ao vivo direto do Maracanã nesta terça-feira às 9h30 da noite. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para essa partida, quem classifica aí para a semifinal. Se não é inscrito, inscreva-se e ative todas as notificações, deixa o like aí e segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e ótimo jogo a todos!